Ser gestor de logística não é fácil. Há muitas cobranças da diretoria e pouco reconhecimento, mesmo a logística sendo o coração da empresa. Afinal, de que adianta a empresa produzir o produto, divulgar, vender, faturar, se o cliente não recebeu o produto que ele comprou no dia que ele estava esperando e em perfeitas condições? Pois é, a logística é uma área valiosíssima para todas as empresas. Ainda assim, você sempre escuta da diretoria. A logística está gastando muito, precisamos reduzir custos. Mas a logística engloba tantas etapas e tantos processos, por onde começar? Na prática, como realmente reduzir custos da logística? Quais são as ações que você precisa tomar para que haja uma redução significativa, que realmente fará a diferença para a empresa e trará reconhecimento pelos resultados do seu trabalho como gestor? Hoje, você vai descobrir que com apenas uma mudança simples, você vai conseguir reduzir os custos da sua logística e realmente ter o reconhecimento que merece. Há várias ações que podem contribuir com a redução de custos logísticos, mas existe uma ação simples, uma única atitude que você pode tomar, que é o segredo para, em apenas um mês, reduzir de 3% a 10% os custos de frete da sua logística. Imagine quanto essa redução significaria para a sua empresa e o quanto você seria reconhecido por trazer esse resultado incrível em tão pouco tempo. Ah, Yara, mas de onde você tirou essa previsão de 3% a 10%? Eu não inventei isso, no final do vídeo você vai entender de onde esse número saiu. Agora, faça um cálculo simples e rápido, só para ter uma ideia. Quanto você está pagando de frete por mês para os seus fornecedores? Claro que pode variar muito, mas empresas de médio a grande porte costumam gastar de R$ 100 mil até R$ 1 milhão por mês de frete. Vamos pensar em um valor intermediário, R$ 300 mil. Reduzindo esse custo de frete em 3%, seria uma economia de R$ 9 mil por mês, mais de R$ 100 mil por ano. Já imaginou trazer essa economia de mais de R$ 100 mil por ano para a sua empresa? Se você trouxer esse resultado tão significativo, com certeza a logística será vista com outros olhos. Ok, mas como conseguir reduzir tudo isso no valor do frete? É muito mais simples do que você imagina. Basta fazer uma conferência de frete corretamente. Ah, Yara, mas nós já fazemos auditoria de frete aqui na empresa. Perfeito, já é um bom começo. Mas como essa conferência é feita hoje? O grande segredo aqui que vai fazer a diferença entre sucesso e fracasso da sua estratégia é o como. Boa parte dos gestores de logística fazem as conferências de frete manualmente. Ou seja, conferem ou delegam para outra pessoa da equipe os valores de frete olhando nota por nota. Muitas vezes com a ajuda de uma planilha de Excel. O problema das planilhas é óbvio. Você perde horas do seu tempo digitando informações. Além de desperdiçar tempo, é muito comum que aconteçam erros de digitação, de fórmula ou de cálculo. Sejamos realistas. Tudo que é feito manualmente está sujeito a erros humanos e isso é normal. O ser humano erra. Todos erramos. E se a empresa emite mil, duas mil, dez mil, trinta mil notas por mês, nem mesmo o funcionário mais eficiente do mundo daria conta de conferir todas elas uma por uma. Daí, a maioria acaba fazendo auditoria por amostragem, confere apenas umas dez notas e vida que segue. Mas como ter a segurança de que todo o resto está correto? Difícil, né? Alguns gestores, por falta de tempo, nem sequer se preocupam em fazer essa conferência e não imaginam o tanto de dinheiro que podem estar perdendo e o prejuízo que isso traz para a empresa. Bom, mas por que você pode perder dinheiro por não conferir os fretes corretamente? Como já falamos, o ser humano erra. Por isso, é muito comum que o transportador, na hora de mandar a cobrança, acabe errando no cálculo de alguma taxa ou imposto. Ou até mesmo, pode ter acontecido algum imprevisto durante o transporte e foi necessário acrescentar um adicional que não estava previsto na tabela de frete. Isso é normal. O problema é se esse adicional estiver muito acima do aceitável. Aí, é necessário renegociar com a transportadora e rever esses valores para que a empresa não tenha custos adicionais exorbitantes. E é aí, descobrindo esses erros de cálculo e esses adicionais absurdos, que você consegue renegociar com o transportador e reduzir o valor de frete nessas renegociações, pagando somente o justo e o que foi combinado na tabela. Segundo especialistas, os custos de frete podem representar mais de 30% do valor do produto. Já imaginou que se você conseguir diminuir os valores de frete, além de reduzir custo na área da logística, você vai melhorar a competitividade da sua empresa no mercado? Pois é. Gastando menos de frete, é possível até mesmo diminuir o preço final do produto, o que vai deixar o produto mais competitivo e, consequentemente, trazer mais vendas. Vendendo mais, a empresa fatura mais e tem mais lucro. Olha só que resultado incrível você pode trazer para a sua empresa com uma ação tão simples. Com certeza, a diretoria vai ficar muito satisfeita com o seu resultado. Bom, já sabemos que não conferir os fretes é perigoso e pode trazer um prejuízo muito grande. E fazer a conferência em planilhas e por amostragem é quase a mesma coisa que não fazer. Então, qual é a solução? Preciso conferir todas as notas para realmente reduzir os custos da logística? Sim, você precisa conferir todas as notas, sem exceção. Mas, Yara, você mesma disse que é humanamente impossível conferir milhares de notas por dia? Sim, é humanamente impossível. Mas que tal ter a ajudinha da tecnologia aí? No nosso dia a dia, não fazemos nada sem tecnologia. Por que na logística, um setor tão essencial para manter o país funcionando seria diferente? Você não precisa gastar horas do seu precioso tempo ou do tempo da sua equipe com uma tarefa tão manual e repetitiva. Já existem sistemas que fazem a conferência dos fretes automaticamente para você, sem digitação, sem erros e sem perda de tempo. Mas calma, não é qualquer sistema que vai trazer esse resultado. Por exemplo, um módulo de logística no ERP ou um sistema de logística bem básico pode não atender da forma que você precisa. Por isso, fique atento, porque eu vou explicar daqui a pouco quais são as características que um sistema ideal precisa ter. Bom, o sistema que vai te ajudar a reduzir os custos de fretes sem perder tempo com conferência é chamado de TMS Embarcador, ou Sistema de Gestão de Logística e Transporte. Além de fazer a conferência de fretes automaticamente, também simplifica o gerenciamento da logística como um todo. Ele te ajuda a fazer melhores negociações de fretes, planejar a expedição para evitar devoluções, monitorar as entregas para evitar atrasos, analisar o nível de serviço logístico por meio de indicadores e, claro, evitar cobranças indevidas fazendo a conferência de CTEs e faturas. E na prática, como o sistema TMS faz essa conferência? O sistema busca automaticamente na Cefaz os CTEs que foram emitidos para a sua empresa, sem que você precise ficar dependendo da transportadora para te enviar essa informação. Com o CTEs no sistema, ele vai conferir todos os campos, em taxas, impostos, adicionais, comparando os valores do CTE com os valores que foram combinados na tabela de frete do transportador, que também vai estar registrada no sistema. Se todos os valores estiverem corretos, o TMS aprova automaticamente o CTE e envia a cobrança direto para o financeiro da empresa. Caso haja divergência, o sistema não aprova e mostra para você quais CTEs não foram aprovados e exatamente em qual campo está a divergência. Ou seja, você não precisa ficar conferindo os CTEs que já estão corretos. O sistema já faz isso para você. Você vai tratar apenas as exceções e vai ter, inclusive, argumentos concretos para renegociar com o transportador. E o melhor de tudo é que, mesmo com todos esses benefícios, um bom TMS é mais barato do que você imagina. Ainda mais se analisarmos o custo-benefício. Só com todo o dinheiro de frete economizado por ano, o sistema mais do que se paga e ainda vai aumentar o lucro da empresa. Isso sim é um investimento inteligente. Com a conferência de frete automática, além de economizar seu tempo, você consegue fazer a auditoria de 100% dos fretes, terá certeza de que os valores estão corretos e conseguirá reduzir de 3% a 10% dos custos de frete. Bom, mas de onde tiramos essa previsão de 3% a 10% de redução de frete? Não sou eu quem está dizendo. Quem nos passou esse feedback foram gerentes, coordenadores e supervisores de logística de empresas dos mais diversos segmentos que começaram a conferir os fretes da forma correta utilizando o TMS Active & Supply. Olha só! Tchau! 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 Tchau!